Olá motocas, nova Himalayan 450, pegada premium, nova moto surgindo lá da Royal Enfield, bom, os caras pretendem lançar uma moto a cada 3 meses, é uma estratégia bem ousada, estratégia de crescimento, estratégia de avanço, a Royal Enfield não está brincando, e os caras tem realmente cumprido o que prometeram né, um lançamento atrás do outro praticamente lá na Índia e os lançamentos bem próximos aqui no Brasil né, lançamentos praticamente simultâneos lá com a Índia, e agora surgindo essa nova moto, essa nova Himalayan 411, uma moto com essa pegada um pouquinho mais premium, para brigar ali com o KTM 390 IDV, brigar até com o G310GS da BMW, uma moto que vai ter realmente um motor mais forte, características aí bem aventureiras, e surgiram algumas imagens, saiu até uma imagem, uma renderização provavelmente do que seria essa nova Himalayan 450, e eu vou mostrar para você a partir de agora, lembrando a galera que é inscrita do canal com o sininho ativado, tem descontão na contratação do seu seguro Sohai, link na descrição, fala com o André, o meu corretor, tá bom, é só pedir o cupom BILMOTOCA para você ganhar descontão na contratação do seu seguro, Agora será que a Himalayan 411, ela vai sair de linha? Tá chegando a Scram né, o modelo Scrambler, mais mansinho um pouco do que a Himalayan 411, e agora uma nova Himalayan 450, será que a Royal vai manter a Himalayan no seu line-up, sendo mais uma moto? Acho que sim né, porque os caras gostam de ter bastante moto no line-up, e agora não deve tirar de linha não, não deve sair de linha não, deve ser uma moto para somar, para agregar né, Bora dar uma olhada então, nessa renderização de como seria a nova Himalayan 450, BILZinho, coloca na tela, vamos lá, eu até achei mais bonita do que a Himalayan 411, vem aí com as rodas raiadas, aro 21 na dianteira e 17 na traseira, pneuzinho, biscoitudo, uso misto, por ali um pequeno paralama, eu até achei esse formato mais agradável né, só na parte de trás, tem suspensão invertida, tem um paralaminha bem lá na frente, dá para ver aqui um farol com grade, uma bolha compacta, aparentemente proteção ali para carenagem, mas embaixo não tem nada protegendo o motor né, então uma pegada off-road meio que ficou devendo né, ficou devendo uma proteção aqui embaixo, o escapamento ele é todo projetado para cima, achei legal, na traseira também o disco, e o banco em peça única, isso imagem, uma renderização lá da Bike Whale tá gente, pode ser que não seja nada disso, pode ser apenas aí o que os caras imaginam ver nessa moto, eu acho que não deve ser nem próximo disso aí tá, as motos da Royal tem uma característica única, e o interessante é a configuração que já vazou né, o motorzão monocilíndrico com arrefecimento líquido, são 450 cm³ de cilindrada, e a moto vazou com o codinome de K1, motor que geraria até 40 cavalos de potência, ficou bem interessante né, claro que a moto vai ter bastante torque nas faixas médias, nas faixas mais baixas, e a princípio não vazou muita coisa não, somente essa imagem, essa renderização aí da Bike Whale, a Himalayan anterior, a 411 tem ali 24,3 cavalos, então é um salto na questão da potência né, moto para brigar com KTM, moto para brigar com BMW, e com essa suspensão invertida e tudo, olha que ficou bonito hein, ficou bacana, ficou interessante né, pelo menos o conceito, a intenção dos caras de lançar uma moto nesse naipe é muito interessante, e se realmente vier uma moto mais leve e mais potente do que a Himalayan tradicional, a convencional, a Royal vai fazer bastante sucesso, vai dar uma alavancada, a princípio a informação é essa, já há muitos sites falando, inclusive o site Visordown também, um site muito conceituado, já falando da nova Himalayan 450, então resolvi contar um pouquinho disso tudo para vocês também, para a galera que acompanha o canal, galera que curte o Royal, e que de repente vai ganhar aí uma nova opção, uma Himalayan 450 com 40 cavalos, refrigeração líquida, suspensão invertida, interessante a ideia, interessante o conceito né, estaremos de olho nas notícias e pintando alguma novidade, eu volto e conto para você, por enquanto é isso, segue o jogo, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, galera beijo grande, beijo do Bill!